No bairro Santa Maura, em Medina, a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo. No cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, os militares encontraram no endereço dos moradores envolvidos com a criminalidade na região um revólver calibre 38, 10 munições intactas. Em Vistoria, a residência foi localizado ainda no telhado do imóvel uma espingarda calibre 12, carregada com 7 munições e mais 11 sobressalentes que estavam dentro de uma bolsa. O suspeito, de 19 anos, possui passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.